Ô Rodaio, tu vai me tirar uma dúvida real, mano, tu vai me tirar uma dúvida real, tu é especialista nessa porra, né, de preto velho, tu é especialista no preto velho, tu conhece como é que ele funciona, eu não sei nada, eu tenho uma história, seguinte, eu tava numa festa, 2020, 2020, 2020, sei lá, festa, não sei o que, que rolava entre amigos, tá ligado? Tipo assim, não é amigo, amigo, mas, pô, colega, tinha uns amigos meus, mas era muito colega de classe, tá ligado? Aí é um pessoal de tal escola, aí um chamava o outro, enfim, esse pessoal se olha ali, era na casa de um moleque, era no terraço dele, aí, porra, foi uma pessoa, uma das edições dessa festa aí, foi uma amiga de infância, do dono da festa, não passava de nenhum ciclo ali das escolas e tal, mas ela fez uma transição, era uma garota. Transsex, quase vazio o nome dela, mas não, enfim, ela, ela fez muita plástica, então era inconfundível, se você, é, de características femininas, tá ligado? Ela fez plástica pra caralho. Aí, chegou na festa e tal, tava geral de Léo, não sei o que, conversando lá, suja um cara, macho alfa, bebendo, não sei o que, vou pegar mulher pra caralho, não sei o que, Léo, 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 chegou em cima dela, deu em cima dela, ela tava com todo respeito, safada pra caralho, beijou quase a veste inteira, e, neles foram mais a fundo. Com mulher fulano. Com mulher fulano. Léo, 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 Léo. Calma, calma, chega lá. Passou, tipo assim, dois minutos. Cadê, cadê fulana? Cadê Léo, cadê Lu? Ninguém achava. Entraram no banheiro. Os dois. Aí começa uma parada aqui, né? Começou uma sacanagem, fudida no banheiro. E, porra, geral, caralho, mano, é um climão merda, né? Porque assim, porra, os pais dos caras estavam ali embaixo da casa ali. Não era uma festa desse nível, os caras, sei lá, que fizeram no banheiro, né? E aí, saiu os dois. Só que é o seguinte, ele saiu de cabeça pra baixo. Saiu mal. Saiu mal. Saiu assim. Não, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ai, mano. Durante a festa, ele assim, ele queria pegar uma, inclusive uma amiga minha ali, ele chegou com uns papos de médium. Ah, não, que eu sou médium. Eu assim, falei, pô, ele quer dar uma de, sabe, jovem dinâmico, pra poder puxar assunto pra garota. E aí, ele saiu do banheiro, cabeça baixa, andando assim pro lado, andou pra um lado, foi lá pra, tipo, uma parte que era aberta, depois voltou, ficou sentado lá, tá ligado? Banhando pra baixo, mó tempão. Cara, geral, caralho, que... Todo mundo sabia o que tinha acontecido naquele banheiro, tá ligado? E todo mundo sabia de uma coisa que aparentemente ele não sabia. E aí, eu falei, cara, vou ter que falar com o cara, mano. O cara tá ali abalado, tipo assim, será que ele tá passando mal? Porque a minha ideia era essa, pô, ele tá passando mal, pô. Vou lá falar com o cara. Qual é, mano? Tá tudo bem por aí? Cara, ele levanta a cabeça rapidão, tá ligado? É... Peguei santo. Cara... Porra, mano, foi difícil. Aí, tipo assim... Eu comecei a rir, tá ligado? Mas, tipo assim... Primeiro eu fiquei um pouco em choque. Eu falei, cara, como é que você pegou santo? Cara... É, peguei santo. Aí ele começou a, tipo, me dar uma puta história, não? Porque... Cara, minha mãe avisou que hoje ia vir o preto velho a me encastigar. E eu não conheço nada. Aí eu... Caralho... Que porra... Quem é preto e velho? Por que que o preto velho ia descer aqui pra te encastigar, mano? Aí ele começou a falar, não... Só que eu não perguntei isso pra ele. Eu fiquei meio em choque. Caralho, família. O preto velho incorporou enquanto o cara tava meio que nem no cu da menina. Caralho... Aí ele... Porra, não sei o que. O preto velho... Caralho... Eu falei, pô, vou discordar desse cara. Eu vou na pida dele, foda-se. Aí eu comecei, não, pô, mas... Caralho... Mas como é que funciona isso? Aí ele, ah, cara... Então, não sei muito bem, mas minha mãe... Aí meu... Qual é que é o nome do cara? Que é o, tipo... O xamã. Baba Orixá. Baba Orixá. Aí ele falou que esse cara aí... Chegou e... Deu... Falou pra ele que ele ia pagar por alguma coisa. Esse seria o dia. A mãe dele avisou, não sei o que. Aí ele chamou essa garota aí que eu tinha falado, amiga minha, que ele meteu isso... Que ele era médium. Porque ela comentou que, tipo, ela... Qual era... Eu não sei qual era o papo da chifra da festa, só que uma parada de... Que ela teve uma experiência aqui meio sobrenatural, né? Pode ser uma parada meio bizarra ali. Sentiu que tava sendo perseguida, alguma coisa assim. Aí ele foi lá e falou com essa porra de médium. Aí ele, pode falar com ela. Eu avisei pra ela que eu era médium. Ela vai comprovar. Resumindo. O cara inventou essa história inteira. Pra justificar que pegou uma gruta trans, tá ligado? Meteu essa... Porra! Ridículo! Aí eu quero saber. Tem chance? Porque assim, pra mim não faz sentido nenhum. Mas tem chance? Tem alguma margem? Pra ele... Porque assim, ele podia falar qualquer santo, ou qualquer orixá, não sei. Ele escolheu exatamente Preto Velho. Tem algum histórico do Preto Velho? Sai por aí e comer os outros? Queria saber essa tua análise aí. Não tem? Não existe. Ele só meteu o maior louco do mundo. Ah tá. Porra, cara. Cara, eu nunca conheci uma história de alguém que tá fudendo com a pessoa incorporando. Cara... Porra, é foda. Porra, eu já conheci uma marmotagem de uma pombagira usar iPhone, mano. Pombagira usar iPhone? Pombagira usar iPhone? Ah, esse nível aí é foda, né? Mandou WhatsApp o pombagira? Mandou WhatsApp. Mandou WhatsApp, mandou WhatsApp, mano. Pombagira mandando áudio. Amarra só por áudio agora, mano. Pô, isso foi... Isso foi um momento muito... Porque assim, cara. Foi ridículo. Assim, o cara... Eu achei que ele falava... Poxa, ele estaria passando mal. Depois que ele ficou muito tempo assim de cabeça, eu achei... Poxa... Ele podia falar... Tava bêbado, não lembrava de nada. Ele só falou assim... Ele só falou que... O preto velho assumiu... E ele não lembra de nada. Ele falou que não lembrava o que aconteceu. E o cara era 4. E foi isso. Mas no final... Era tudo uma mentira, né? Pô, valeu, Gota. Agora eu tenho certeza. Obrigado aí por lá. Caramba... Não, não acontece isso não, mano. Inclusive aí, o cara que falou que era da Umbanda... Pergunta pra ele aí, mano. As pessoas não incorporam enquanto elas estão transando, mano. Isso é minha intenção de louco... Pra falar que o cara, ele brochou... Porque o cu da mina era gostoso demais, mano. Não sei. Acho que a mina mostrou pau e falou... Ah, eu sou ativo aqui, tá? Aí ele falou assim... Porra, mano. Banheiro pequeno. Já tô aqui, já foda-se. A última vez, mano. Aí ele... Ele chamou o preto velho. Vem, irmão. Vem, vem. Vem que é tua. E deu a pena que deu.